Porque vai que eu aceito, aí eu vou acabar estragando a surpresa. Mentira, o coronel! Ah, mentira, ô gago. Nossa, péssimo encontro, mano. Porra! Eu tô duro, caralho! Que é esse? Não, não tem pra dar. É ele? É não, coisão. É ele? O cara da madeira gigante. E aí, quem é? É o gago, rapá! E aí, gago, filha da puta! Você voltou, coisão! Aconteceu a voz gostoso! Caralho, bate aí, irmão, cadinho! Aconteceu esse careca, eu conheci uma pulse, rapá! Alô! Iniciantes. Mano, o coronel, chat. Sou doido de cachorro? Não, a Patrícia sumiu, o Renan também. Mano do céu! O gago ali, empurra! Peço um momento pra falar com ele, né, velho? É! Calma aí, chat. Deixa eu pensar se eu falo com ele já de uma vez. Acho que eu vou pegar o número dele. Ah, tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Mas a dor, filho. Então, tamo precisando, tamo precisando. Só que a gente não quer trabalhar, né? Queria a gente ter cachorro, a gente tem. O problema é que a gente não tá vindo. Isso que é o porém, né? Hum, maneiro. Pô, ô, 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 eu gosto de animal. Olha a bola! Peraí, peraí, ô, coronel! Ô, coronel! Coronel! Oi! Tá me ouvindo? Claro, mas fala direito. E aí, coronel, sou eu, o CJ. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, é você. Me falaram mesmo que você tinha voltado pra cidade. É. Aí, eu preciso trocar uma ideia contigo, mas não aqui. É, eu também, viu? Consegue dar uma atenção? O que aconteceu? Onde você foi? Você sumiu, cara? Ah, eu tava resolvendo uns problemas lá no... Lá na gringa lá, com o meu irmão, o Ryder. Eu preciso falar contigo urgente. Eu já tô te procurando, tem uns três dias. Meu Deus, uma piroca, Bane! Terminando de abastecer aí. Mano, não tem ADM no chat aí, não, mano? Acete, tava vazio, hein? Tem ADM aí, não, galera? Pô, não deixa os caras ficar flutando esses bagulhos, não, mano. Bane é eterno. Ai, voltei. É o quê? Então. É que veio uma piroca na minha mente tão grande que eu não sei como lidar com isso. Uma piroca gigantesca, colossal. Uma piroca. Chamam de caule, né? É uma piroca grandona, assim, ó. Diferenciada. Chegou a pesar. Ah, tá, tá certo. Então vai pesar a tua cadeia agora. Ai! Que porra é essa? Fafado. Para! Que porra é essa? Vou te dizer já já que porra é essa. Ai, coronel. Que porra é essa, desgraçado. É o que você vai pagar agora? Ai. Porque tu chega lá na base dizendo que eu tô devendo a boca. Que eu tô devendo a boca. Você vai ver só uma coisa agora. Aí de sopra, me segue aí. Não, 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 coronel, não. Segue aí. Não? Vai descer. Não, coronel. Foi mal entendido só, coronel. O mal entendido. Foi. O mal entendido faz um safranão na sua cara que eu vou dar agora. Não, 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 coronel. Faz isso não, porra. Eu preciso conversar com você, sério. Eu posso ser do seu grado. Eu posso. E eu vou conversar bem sério com você. Com os meus cunhos. Não, não, não. Não precisa me bater, não. Me agredir, não. Eu... O quê? Você gosta? Não. Ô, coronel. Não faz isso não. Olha, eu sei que eu vacilei. Mas eu tenho fobia, mano. Me bota aqui, não. Eu sou astrônomo. Eu sou astrônomo. Por que tem a ver o cu com as calças? Não, eu não tenho... Eu não posso ficar em lugar apertado, velho. Eu tenho astronomia, mano. A mala é espaçosa. Estamos chegando já para o lugar que eu vou passar você. Pera aí. Ah, não, mano. Faz com não, coronel. Nossa, fodeu, mano. Ah, tem que fazer? Fodeu, fodeu, mano. Nossa, eu gosto de ver o direto. Tá bom. Acho que aqui é o suficiente. Não, 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 coronel. Ele vai morrer. Não, não, coronel. Ai, me ajuda aqui, seu puto. Não, ai. Que merda é essa? O que é isso? Ai. Bora, vem cá. Não, 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 coronel. A história é essa que você vai na base dizer que eu tô devendo porra? Vem dinheiro de droga e que... Pô, que história é essa, Cidia? Você tá maluco? Não, não. O coronel, não foi isso não, pô. O que que acontece? Eu tava falando com um amigo meu do lado, o cara ouviu e entendeu tudo errado, velho. Ai, eu falei, não, eu quero falar com o coronel. É que eu tava discutindo com um maluco lá que tinha sido acabado de ser preso. Ai, tinha um atendente lá, um feio pra caralho. E ai, eu tô um tempão tentando falar com ele, ele não respondia. E aqui do lado, tava o cara lá gritando pra caralho. Você vai me prender por causa de droga? Ai, eu falei assim, ô, mano, você tem que pagar a sua droga, não sei o que, você tem que fazer essas coisas. E eu falando isso pro cara. Ai, o atendente voltou e falou assim, é... Que que é isso aí? Eu falei, eu quero falar com o coronel. Ai, ele falou, o coronel que tá vendendo droga? Eu falei, não. Ai, ele falou assim, eu vou passar o... Não. Ai, caralho, eu vou morrer nessa porra mesmo? Assim? Talvez. Não. Continua, vai. Então, então foi isso. Ai, o cara começou a falar, não, mas o coronel... Eu falei, o que que tem a ver o coronel? Tô falando desse cara. O cara pilhou, entrou na minha mente. Ai, eu saí de lá falando, tá, então é o coronel que vende droga, então. E fui embora. Ai, morri. No três highlights. Não, eu não faço highlights. Só clico para isso. Enfim. Tá, mas... Isso foi muito confuso. Isso é. Normalmente a maioria das coisas que a gente faz com você, 99 em 100, é tudo confuso, mas enfim... O que eu quero saber é... O que você tá fazendo aqui na cidade de novo? Então, coronel, eu comecei a fazer uma parada aí e eu preciso da sua ajuda, tá ligado? É uma coisa, assim, diferenciada, eu poderia te dizer. Bom, mas resumindo... Você lembra do meu filho, o CJzinho? Ele não veio não, né? Não, ele tá... Ele tá capturado. Oi? Não é assim capturado? Tipo, ele tá em um lugar aí que ninguém acha ele, entendeu? Futeiro? Não. Ele tá em algum lugar preso e eu não sei aonde ele tá, mano. Já tem um tempo já. A última vez que eu tive notícia dele, falaram que ele tava morto e eu descobri recentemente que ele tá vivo, mas ele tá preso em um local, entendeu? É gente errada? Ah, com certeza. Mas eu não sei na mão de quem que ele pode estar, tá ligado? Se ele tá na mão da... De alguma facção criminosa, ou se... Sei lá, na prisão eu sei que ele não tá, entendeu? É, ele não tá mesmo. É aqui na Cidade Alta, CJ? É, aqui. Ele tá aqui. Só que a gente não... Eu não sei aonde ele tá, entendeu? Caramba. Coisa. É. Bom... A gente não tem nenhuma informação dele, ele tá desaparecido. Exato. Pra todos os efeitos, ele tava bem. Bom, então, eu queria fazer um acordo contigo, coronel. Um acordo... É. Um acordo que a gente pode levar isso pra frente de uma forma que você quiser e eu te dou um tempo pra você pensar, entendeu? Ah, é que seria. Bom, basicamente é o seguinte. Eu sou... Eu tô... Eu sou novo aqui na cidade. Eu perdi tudo, tá ligado? Tô zerado, sem nada. Começando as paradas tudo do zero. E aí, eu descobri que meu filho tá vivo e eu não tenho ninguém pra poder me ajudar a prender, a capturar ele, a trazer ele de volta. Eu não sei nem por onde começar a pesquisar ou... Sei lá, não faço a mínima da onde ele possa tá. Cara, eu tenho certeza que vocês lá na polícia, vocês têm interesse de ter alguém aí pelas ruas pra poder fazer o trabalho sujo, tá ligado? Eu posso falar pra você, mas eu só falo o meu plano se você disser que a gente tem um acordo. Se eu tiver a sua palavra, eu falo o plano. Se não, eu só vou embora e a gente esquece isso aqui tudo. Preciso pensar. Precisa pensar? É o seguinte. Claro. Até porque... Bom... Não sei até onde isso vai chegar, esse dia. Então, eu prefiro, se for pra me envolver nisso, mesmo que seja pra ajudar o teu filho, mas se tiver algum método questionável, eu prefiro pensar muito bem antes de entrar nisso. Tá. Então, faz o seguinte. Me dá teu número de telefone. Tá. Tá. Se você quiser, quando você me dá a sua palavra, falar que você quer entrar nessa, eu te dou... Eu tenho a sua palavra, eu te conto o plano. É meu telefone? É... Calma aí. Qual que é o meu número? O chat? Alguém lembra do meu número? Anota aí. É 222-012. 222-012. Perfeito. É. Tá anotado esse dia aí. Pensa aí, se você quiser, eu te explico o meu plano e vai ajudar tanto a polícia quanto eu a capturar o meu filho. Entendi. Eu só preciso da sua palavra. Aí eu te conto o plano e se você quiser seguir ou não, a gente vai. Mas como é um... Cuidado, onde você vai se meter esse dia? É um buraco sem fim, velho. Não adianta. Quanto mais você cava, mais fundo vai ficando e você nunca encontra nada, velho. Tem tanta gente aí correndo atrás do tesouro, sendo que... Pô, eu poderia te explicar como é que tá funcionando a cidade, eu poderia... A gente poderia ser aliado um do outro, sacou? Mas aí eu preciso da sua palavra. Caralho, joguei na mente, hein, chat? Como eu conheço muito bem esses abismos e buracos, eu preciso pensar pra fazer meu movimento. Fechou. Então, se cuida. A cidade tá perigosa, facções estão em guerra, tá tendo muito crime, toma cuidado pra não tomar de morador. Tá. Esquenta não, coronel. Não tá lá, sei, na cidade alta, viu? Não tá mesmo. Quando tiver a resposta, você me liga então, coronel. Pode esperar. Fechou. Ah, fechou. Não tem problema. Conta o plano pra gente? Não, pô. Que contar o plano pra vocês, porra. Eu tô elaborante. Deixa eu ir lá no miro lá, velho, que ele já deve ter até arrumado meu negócio. Eu... Charlie, né? A mesma estava andando com um veículo, ciclone preto, com a cuja placa 75TZ7H1, pelo Norte, e de repente um cachorro atacou ela, correto? E quando a cidadã retornou ao local onde ela tinha deixado o veículo, o mesmo não se encontrava mais no local, correto? Bom dia. Querido. Oi. É, tudo bem? Tudo bem. É, então, o... O coronel tá aí. Rapaz, o coronel? É. Rapaz, eu não sei te informar, rapaz. Cadê o cidadão que tava aqui? Eu tô falando sozinho. É, eu achei até que você era louco quando eu cheguei aqui, mas aí eu não quis comentar que eu achei massa. Ah, não, cara. Não acredito. Você achou massa? É, eu achei... É um esquizofrênico, né? A gente olha assim. Ah, que isso. Bom, meu querido, como eu posso lhe ajudar? Primeiramente, boa noite, né? Que já são nove horas e trinta minutos. Como eu posso lhe ajudar, meu querido? É só com o coronel mesmo que o senhor quer falar? Então, é porque o coronel tá devendo uma grana pra nós que é traficante lá da favela, e aí eu queria vir cá cobrar ele. Eu falei que se ele não fosse lá pagar, eu ia vir aqui. E aí, como já faz um dia que ele pegou uma grana emprestada lá, falei, mano, não é só ficar consumindo a porra da droga, é pagar também, né? E aí eu vejo que ele já tá vacilando. Aí eu vim aqui no emprego dele cobrar ele. Ele tá aí? Rapaz, sério? O coronel tá devendo pro pessoal da boca lá? Não acredito. Tá me ouvindo? Oi? O senhor tá me ouvindo? Hã? O senhor tá me ouvindo? Tô, pô. Ah, maravilha. Então, quer dizer que ele tá lhe devendo lá? Pessoal lá, Dudu? Não, pô. Eu tenho o Torette, desculpa. É... Ah, tá. Eu só tô caçando o coronel mesmo, que ele falou comigo, que ia na igreja comigo e... Ah, amém, amém. O senhor tá com medo? Ou isso daria um clipe muito bom de 30 segundos, mano. Oi? O senhor tá com medo? Com medo? Sim. Do quê? Do que? Do que o senhor tá falando aí. Do nada, o senhor mudou aí. Falou que o Torette... Não, tinha não. Eu tenho. Ah, perfeito. É... Pô. Ele tá ou não tá, amigo? Rapaz, eu não sei lhe informar. Mas eu vou chamar ele aqui no... No meu sistema aqui, tá bom? Fechou. Meu relíquia. É isso. Vou esperar ali fora, ali. Ô, chat. Já vai... Já me fala. Tá ou não tá, mano? Porque senão eu vou embora. Eu não vou nem esperar, mano. Pio, Lopadrinho tem alguma coisa a ver com a ordem? Não perca a minha live de amanhã. Vou dar spoiler. O Lopadrinho vai aparecer amanhã. Spolezinho. Não perca a live de amanhã. Amanhã a live não tem nem intro. Então não perde. Tô falando que o pai é... Ô. Oi. Só aguarda um pouquinho aqui que eu vou pra formação no auditório lá. Caso ele estiver por lá, eu mando ele vir aqui, tá? Ah, vai ter formação agora? Tá tendo. Qual é o seu nome, meu querido? Ah, seu CD, mano. Ah, um CD. Prazer, CD. Eu sou o aluno... Eu sou soldado de segunda classe Armando Bispo. Armando quem, filho? Armando Bispo. É... Prazer. Você é parente daquele cara, é Armando Pinto? Rapaz, não sou, não. Infelizmente, não. Meu brother, eu estudei com ele, pô, na quinta série. Sério? Uhum. Aí você falou Armando, eu já lembrei que o nome... É... Ficando na minha cabeça, né? Aí. É não sai da cabeça, né? Aham. É isso, maravilha. Apovou lá, meu querido. Entendi. Precisando, tamo aí, viu? A disposição. Você tem certeza, mano, que tua tia não é aquela italiana lá, mano? É nada? Armando, você... Armando, você... É, Armando... Armando a... Armando a mamada. Ah, eu adoro a mamada. Que porra é essa, mano? Tô falando da minha professora de português, pô. Ah, tá. Pô, mas ela é boa. Valeu, então. Falando, meu querido, é nóis. Pode escrever. Porra. Que porra é essa? Mano, eu preciso achar a porra do... Não, parar de falar palavrão. Mas eu preciso achar o coronel, velho. Eu preciso falar com o homem, gente. Eu tenho que estartar essa porra desse RP antes de eu ir dormir. Pra amanhã, o pai entra no RP e fluindo, pô. Senta no magrelo, muxo. Auditório? Aonde é o auditório, galera? Carneiro. Carneiro. Eu vou tentar entrar aqui por trás, ó. Pra ver se eles estão lá na formação mesmo. Lembra que eu falei pra vocês que toda cidade que eu entro tá sempre à noite? Sempre tá à noite, mano. Será que é aqui, velho? É na DP. 104 capio. Ai, que delícia. Obrigado, galera. Mano. Tipo assim. Tem gente que demora... Sei lá, mano. Anos aqui na Twitch. É o Murilex cantando? É o Delby? Pra jola. Ah, mudei ali e troquei. Nossa, mano. Eu escutei o flowzinho e achei que era do Delby, mano. Falei... O Delby? O Delby não era da Elements, velho? Oi, princesa. Oi. Princesa é sua avó. Ah, qual é, cara? Achei que era mulher, mano. Que porra é essa? Eu vi uma mulher, mano. Ah, porra é, mano. Tá mandado. Tá louco. Que porra é essa? Sai fora. Cê tá mole. Ai, caralho. Sim, tô no magreão. Eu achei que era... Igualzinho, velho. Primeiro, mas depende da... Nu? O que eu tentei falar aqui? Ô, mano. Eu vou tentar fazer uma parada. Mano, aquele era o tijolinho. Era o tijolinho, aquele cara? Ô, seu inteligente. É na DP, Piu. Ah, achei que eu tava no açougue aqui. Me dê 5 quilos de linguiça, por favor. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o quê? O cavalo marinho? De toca. Que porra é essa? Ele era um cavalo marinho com a toca de cavalo. O cavolinho. Cavalinho que era calvo. Seu cavalo marinho de toca é foda. Mano, peraí. Ele era um cavalinho com a... Pata de... Ele era um cavalinho com a... Ô, vocês acreditam que a Carol mostrou essa música pra minha sogra e ela começou a chorar? Porque o dinossauro só queria fumar um cigarro e ela imaginou toda uma... Ela achou que era uma música, tipo, de verdade, tá ligado? Tipo, uma música e ela chorou porque ela achou que o cavalo, tal, ele queria fumar um cigarro e não conseguia. Achou que era algum bagulho motivacional, alguma mensagem por trás. E pra me explicar pra ela que é um meme e tal, não tem nada a ver. Sai daí, Piu. É na antiga DP? Ai, caralho, alguém me ligando. Ó, é o Miro. Sua tia Gamewits. Alô? Alô? Oi, tá me ouvindo? Mandou mensagem pra mim, CJ? Fala comigo. Tá me ouvindo? Tô, você tá me ouvindo? A mãe da galera. Alô? Oi, puto. Gostoso. Alô? Oi? O que é Teane? Oi? O que é Teane? O que é Teane? Eu não entendi o que é Teane. Fala comigo. Oi! Isso aí, eu fazendo isso nos seus ovos. Ai, CJ, fala comigo. Então, existe uma tecla no seu celular que você aperta pra falar, sabe? Se você quiser falar comigo, deixa a vontade. Tá me ouvindo? Se você quiser falar comigo, se eu não quiser, tudo bem, tá ligado? Eu já tô acostumado já. Tá me ouvindo? Tem uma mensagem sua aqui, o que é Teane? O que é Teane que eu não sei, velho. Você me desculpa, mano. Mas se você quiser falar comigo, tá em paz, tá ligado? Vai em paz, fica com Deus. Tô tomando um rabo, Duite. Só falta essa aí, que meu celular tá bugado. Senta no robozão, vai! Ui! Cala na boca, Matuí! Fala comigo! Por que que a minha irmã tá com voz? Ei, Duite, eu não consigo te ouvir, mano. Tá zoado, tipo, eu não consigo falar contigo. Ele era pequenininho do tamanho de um rato. Mano, eu vou no metafoda-se aqui mesmo. Mas eu vi os caras fazendo corrida pra cá. Onde é que era a corrida? Era por aqui, mano. Nossa, lá no norte. Gente, você vê que o cara tá sedentário. Quando... Ele tá com preguiça no jogo de ir ali. Dá-lê! Ó o mirro. Vou aproveitar que eu vou lá. E aí E aí E aí